Eu só vou dar uma olhada na coreografia, porque a música eu já conheço e a gente já volta pro FIFA daqui a 5 ou 6 minutinhos. Vamos lá. Eu só vou dar uma olhada na coreografia. Eu só vou dar uma olhada na coreografia. A coreografia começou meio lenta, mas nesse refrão... O que eu acho engraçado é esse pessoal que não gosta de K-pop na live... Que a maioria é homem... Tipo, reclamando que eu estou vendo um vídeo onde sete garotas lindas estão dançando de forma sensual. É isso que eu não entendo. Mano, esse início dessa coreografia na refrão é tipo muito, muito rápida. Caralho, só agora que eu fui reparar que a Sony tá com a camisa do Slay. Que susto, velho! Tchau! Tchau! Mano, vamos lá, tipo, não é a coreografia mais difícil do mundo, obviamente, mas ela obviamente entretém, né, não tem como tirar os olhos quando se trata de CLC, as meninas são muito lindas, tem um situação que eu reparei, ela vai eu puxando o termo técnico de novo e aí o pessoal que tá vendo a minha live não vai entender porra nenhuma, mas essas transições delas estão muito boas, tá, eu acho que é uma das primeiras músicas, uma das primeiras coreografias do CLC, que elas estão fazendo realmente alguma coisa fazendo as transições entre formações diferentes e essa brincadeira de brincar com essa brincadeira de brincar, essa parada de brincar com a velocidade na própria coreografia é boa pra caramba porque chama muita atenção, tipo, você tá lá e vidrado na velocidade, de repente elas ficam, elas tiram o pé, fazem uns movimentos mais leves, de repente acelera de novo, fica nessa ida e volta, nessa ida e volta acaba prendendo a atenção de quem tá assistindo no meu caso e sim, eu falo essas baboseiras, eu gosto de ver clipe de vídeos de grupos de K-pop dançando porque sim, eu gosto de dançar pra caralho, por mais que eu seja roqueiro, por mais que eu tenha sido criado no rock, eu gosto de ver gente que sabe dançar.